Olá amigo internauta ligado na web tv redentor está começando mais um programa clique caminhando a luz da iniciação cristã e como você deve lembrar nós estamos numa série dedicadas a ideologia de gênero esse é o nosso tema um tema importante pouca gente conhece e a gente está aproveitando esse espaço para a gente esclarecer principalmente quem trabalha com crianças adolescentes e jovens e assim a gente pode assumir o nosso papel de cristão e de cidadão como de costume a gente sempre começa com uma reflexão bíblica e nós queremos trazer para você hoje a meditação da segunda carta de São Paulo a Timóteo versículo 4 perdão capítulo 4 versículos 3 e 4 em que se lê assim porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades ajustarão mestres novos para si apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão as fábulas então é exatamente sobre esse mundo das ideias das novas ideias que vem aparecendo por aí nós já tivemos a nossa primeira parte com o Dom Antônio Augusto e o nosso convidado agora é o Ronaldo de Melo nós trabalhamos juntos na pastoral familiar da arquidiocese do Rio de Janeiro no núcleo de formação e espiritualidade obrigada Ronaldo pela sua presença nada boa tarde eu que agradeço pela pelo convite poder estar aqui e nós queremos saber então é nesse programa a gente tratar sobre a grande ameaça que a ideologia de gênero está fazendo através do campo da educação então a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso a ideologia de gênero entrando nas escolas é a questão da ideologia de gênero entrando na escola foi um perigo que foi muito combatido em termos do plano nacional de educação no ano passado e assim devido a luta de vários parlamentares cristãos e até não cristãos mas pessoas coerentes com o ensinamento mais voltado para o ser humano enquanto pessoa conseguimos tirar essa questão da ideologia do plano nacional de educação fazendo com que toda educação nacional não tivesse esse risco junto aí as suas metas e ações durante o ano ao longo de vários anos em todo o nosso estado né nos estados e nos municípios do brasil mas e agora então em que pé nós estamos ainda pode ser considerada uma ameaça pra gente aqui no rio de janeiro em algum alguns outros estados ou municípios pode com certeza pode né infelizmente a gente teve uma ação aí não muito correta vamos chamar assim do ministério da educação que apesar do plano nacional de educação ter sido tirado o termo ideologia de gênero o ministério da educação lançou agora essa nota técnica número 24 né de 17 de agosto de 2015 ou seja uma nota técnica que saiu há pouco tempo falando sobre a o plano nacional de educação e sobre a iniciação das construções dos planos estaduais e municipais de educação e nesses planos o trabalho que deveria começar a ser feito no que diz respeito à ideologia de gênero ou seja a ideologia de gênero já foi efetivamente retirada do plano nacional mas o ministério da educação através de uma nota técnica vem colocando para os estados e para os municípios uma ação que já está fora que já não está mais prevista no plano nacional e através dessa nossa dessa nota técnica que é a nota número 24 né mais uma vez eu falo só para deixar bem claro para que as pessoas possam ter acesso isso a esse documento da secretaria de educação continuada alfabetização diversidade e inclusão do ministério da educação só para vocês terem uma ideia diz assim nas considerações iniciais o conceito de gênero diz respeito à construção social de práticas representações e identidades que posicionam os sujeitos a partir de uma relação entre masculinidade e feminilidade essa é a primeira linha das considerações iniciais da nota técnica do ministério da educação aqui já há grandes absurdos um o maior deles que a questão de gênero diz respeito à construção social ou seja independente da biologia da pessoa se a pessoa nasceu homem se a pessoa nasceu mulher ele diz aqui que o gênero é uma construção social e no final desse dessa primeira frase ele diz que vai posicionar o sujeito entre a masculinidade e a feminilidade ou seja entre masculinidade e feminilidade o ser humano vai poder ser qualquer coisa independente da sua biologia natural da forma como ela foi criada por deus da forma como ela foi concebida e da forma como ela nasceu e existe algo de concreto prático que por exemplo pais que nos assistem que tem filhos ainda pequenos ou adolescentes mesmo existe algo de prático que esses pais possam fazer com certeza a gente tem assim a felicidade né de ter pessoas que lutam a favor da 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 questão da sexualidade humana de uma forma muito coerente um de uma dessas pessoas é um procurador da república chamado guilherme shelby ele é de brasília e esse procurador ele disponibilizou num site né uma notificação extrajudicial em que site está essa notificação disponibilizada está disponibilizada em www.bitbit.ly barra proteger famílias lá nesse site você consegue achar essa notificação extrajudicial uma notificação extrajudicial não é uma notificação judicial mas é uma notificação onde os pais os responsáveis preocupados com essas manobras de colocar ideologia de gênero nas escolas tanto a nível estadual quanto a nível municipal podem fazer essa notificação extrajudicial ela deve ser direcionada aos diretores das escolas dos seus filhos dos seus netos com o cabeçalho preenchido porque tem que ser direcionado ao diretor e em três vias você protocola isso na escola e com esse esses essas três vias protocoladas você deixa um com o diretor deixa outra via com o professor principal ou o professor caso seu filho sua filha tenha um único professor e você guarda uma como prova de que você protocolizou isso nessa notificação extrajudicial você enquanto pai enquanto responsável se posiciona contra o ensino da ideologia de gênero ao seu filho ao seu neto ao seu sobrinho a seja qual for a criança que se você for responsável e aqui explica baseado não em questões religiosas baseado não em questões doutrinais ou teológica mas baseadas única e exclusivamente em questões morais e em questões legais você garante que o seu filho que a sua filha seja a criança que estiver sob a sua tutela sobre a sua curadoria sobre a sua responsabilidade esteja livre desses ensinamentos que normalmente são feitos sem o conhecimento dos pais esse é o maior perigo que a gente está enfrentando hoje nas escolas sejam municipais sejam estaduais sejam particulares essas escolas estão passando essa doutrina passando esse ensinamento para as crianças sem o conhecimento dos pais essa é a atitude mais grave e com isso você consegue se resguardar de alguma maneira que a escola fica extra oficialmente extrajudicialmente notificada mas você tem um compromisso de que a escola não vai mais poder passar esse tipo de ensinamento que você não concorda até porque a educação da criança constitucionalmente prevista é também responsabilidade e uma responsabilidade muito importante da família e a família tem o direito de decidir que não quer que o filho tenha um ensinamento contrário aquilo que ela acredita como moralmente correto eticamente correto estão vendo só gente quanta coisa importante que a gente precisa estar ligado no início como eu falei como cristão como cidadão você que é adulto você que é jovem tomar conta do que está acontecendo com o seu irmão menor o que você ouve na faculdade cuidado com essas fábulas com essas novas ideias pensa bem analisa reflete a gente hoje falou sobre a questão da ideologia de gênero na educação e eu vou pedir para o ronaldo continuar com a gente para no nosso próximo programa a gente fechar essa série não é algo específico sobre a ideologia de gênero mas uma outra ameaça que a gente vem sofrendo uma ameaça inclusive contra um direito cidadão que é do ensino religioso nas escolas também então a gente vai conversar sobre isso no nosso próximo programa você já sabe só um clique né até lá então e aí e aí e aí e aí